Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, eu sou o Márcio e hoje nós vamos ver algumas informações e dicas importantes para as nossas mulheres escolherem a bike ideal para elas. Pessoal, que nossas mulheres vêm conquistando seu espaço, todos nós já sabemos. E no mundo do ciclismo, isso não é diferente não. Elas estão cada vez mais participativas, ativas e competitivas. Quando da invenção das bicicletas, as mulheres tinham poucas ou nenhuma opção específica de bicicletas para elas. Depois de algum tempo, as indústrias perceberam esse nicho de mercado e resolveram fazer algumas mudanças nas bicicletas para atender esse público super exigente. Hoje, essas mudanças e avanços tecnológicos deixaram de ser apenas a cor predominantemente rosa e a cestinha para elas carregarem as flores. Com as mulheres atuando muito mais fortemente no mundo do ciclismo e querendo muito mais do que um simples passeio no parque ou nas ciclovias, os fabricantes de bicicletas, peças, acessórios e vestuários passaram a investir muito mais em segurança e conforto. Então, para tentar ajudar você mulher a comprar a sua bike ou você maridão que quer fazer uma surpresa para sua esposa e não quer errar a comprar a bike certa para ela, eu vou passar para vocês algumas informações e dicas importantes que vocês precisam saber na hora de comprar a bike. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que existe uma diferença significativa entre os corpos dos homens e o das mulheres. E eu não estou falando aqui daquelas diferenças óbvias. Eu estou falando da menor estatura, menor peso, braços e pernas mais curtos em relação aos troncos, quadris mais largos, ombros mais estreitos e tórax menor. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora de escolher a bike certa. Com essas informações, a primeira coisa que nós vamos escolher é o tamanho correto do quadro. Para saber o tamanho certo do quadro, a minha dica é para que vocês assistam o meu vlog número 5, em que eu falo sobre como escolher o tamanho certo da bicicleta. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem o vlog 5. No caso das mulheres, a primeira coisa que se vem à mente na hora de comprar uma bicicleta é comprar uma bike com um quadro pequeno. Isso pode ser sim uma solução, mas pode não ser o suficiente, porque mesmo um quadro pequeno pode ainda ficar grande e desconfortável dependendo da estatura da mulher. Além disso, dependendo da intenção de uso, seja recreativo ou competitivo, a geometria pode não ser a mais adequada, principalmente em relação ao tubo superior da bike, o top tube. Então, alguns fabricantes, para atender as mulheres, têm desenvolvido uma geometria específica para elas. Para bicicletas competitivas e de melhor performance, os fabricantes têm desenvolvido bicicletas com tubos de menor espessura, dimensões menores, deixando as bicicletas mais leves, sem perder a resistência, uma vez que as mulheres, no geral, têm menos peso do que os homens. Nas bikes de passeio, a principal e mais funcional mudança nas bicicletas é em relação ao top tube da bike. Nas bikes masculinas, o top tube, ele encontra com o seat tube, que é aquele tubo onde vai o canote do selinho, mas na parte de cima. E no caso das mulheres, o top tube, ele vem mais paralelo ao down tube, encontrando com o seat tube mais embaixo. Isso ajuda as mulheres a subirem na bicicleta e a pedalarem com saia e vestido. Porém, quanto mais para baixo for o encontro do top tube com o seat tube, menor é a resistência do quadro. Se a ideia é a prática do mountain bike, cuidado na escolha do desenho do quadro. Resistência é fundamental nessa modalidade. As bicicletas hardtail e bicicletas de estrada são as mais complicadas para as mulheres escolherem a bike ideal, porque elas não têm muitas variações de quadro. Nesses casos, as ciclistas terão que se adaptar mesmo em relação às dimensões do quadro e dos componentes da bicicleta. Já as bikes de passeio e as full suspension têm um desenho do top tube que facilitam o uso para as mulheres. A First é uma das fabricantes de quadro que existem no mercado que desenvolveram quadros específicos para as mulheres com um diferencial no top tube, mantendo a resistência da bicicleta para a prática de mountain bike, mas em trilhas leves. Esse aqui é o Atrix, na versão masculina. Como vocês podem ver, o top tube sai do head tube em direção ao seat tube praticamente em linha reta. Isso dificulta as mulheres a subirem na bicicleta caso elas usem um quadro como esse. Então, a First desenvolveu o Atrix, versão feminina. E aí vocês podem ver a diferença no top tube que sai do head tube em direção ao seat tube, só que ele chega aqui na parte superior do seat tube. A diferença é essa curva que ele faz aqui no desenho do quadro, diminuindo o chamado diamante. Então, esse desenho de quadro ajuda e facilita as mulheres na hora de subir e descer da bicicleta. E, neste caso, ele não muda a resistência do quadro. Outra preocupação que as mulheres têm em relação à bike é com o avanço e com o guidão. Na maioria das vezes, as bicicletas vêm com guidões e avanços grandes demais e elas são obrigadas a fazer a troca dessas peças. O que, com certeza, vai causar um custo adicional. Nas bicicletas de estrada, a preocupação em relação ao guidão é com a espessura. Para as mulheres, como elas têm as mãos mais curtas, o ideal é que seja um guidão mais fino. O tamanho dos braços do pé de vela é algo que também deve ser observado. A maioria das bicicletas, inclusive as pequenas, vêm com braços de medida de 175 ou 170 milímetros. Para algumas mulheres, isso pode significar um tamanho ainda grande e a necessidade de troca do braço do pé de vela. Então, o ideal é procurar uma bike que já tenha as medidas adequadas desses componentes. Uma das maiores fontes de reclamação do desconforto nas bicicletas em relação ao selim. Porque ele é o ponto de maior contato da bicicleta com o nosso corpo. Nesse caso, a diferença entre homens e mulheres está na distância entre os isquios, que são aqueles ossinhos que apoiam o nosso corpo quando a gente está sentado. Para as mulheres, a distância é maior, porque o quadril das mulheres é maior. Então, é importante você tentar tirar essa medida dos isquios, a distância dos isquios, para que você saiba qual é o tamanho correto do selim para você. Alguns fabricantes de selim já têm adotado um assento específico para conseguir tirar as medidas dos isquios. Mas, na grande maioria das vezes, a gente não consegue tirar essa medida tão facilmente. A dica que eu posso dar é que vocês têm que procurar alguma coisa, alguma superfície que vocês consigam sentar e essa superfície marque o lugar onde você está sentado. Por exemplo, uma folha de EVA com cerca de 5 milímetros. Você coloca ela em cima de um banquinho, senta, fica por algum tempo ali sentado. Detalhe, com os joelhos um pouco para cima, que nem na imagem. E aí vai marcar os seus isquios. Dali, você consegue tirar a medida. A segunda dica é, depois de tirar a medida dos isquios, essa distância, para comprar o selim, você tem que comprar um selim cerca de 2 centímetros maior do que essa medida que você tirou dos isquios. Outra preocupação que as mulheres devem ter é também com os manetes de freio. Na grande maioria das vezes, eles são grandes e ficam distantes do guidão. E como as mulheres têm os dedos mais curtos, fica difícil o acionamento. Então é importante lembrar que na hora de comprar a bike, tem que olhar se os manetes são ajustáveis internamente ou através de um parafuso externo. Falando em mountain bike, outra coisa importante que as mulheres têm que se preocupar é em relação à suspensão. A maioria das suspensões são projetadas para ter uma melhor performance numa determinada faixa de peso. Muitas vezes, as mulheres não atingem essa faixa de peso. O que significa é que você pode estar comprando uma bicicleta com suspensão que não vai te ajudar em absolutamente nada, porque ela não vai ser acionada por conta do peso. Então, na hora de comprar a bike, verifique também se a suspensão tem ajuste para que ela tenha a sua funcionalidade eficiente para a sua faixa de peso. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado principalmente as mulheres com essas dicas e informações para que vocês escolham a bike correta para vocês. espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, deixa também seus comentários e se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, se tiver dentro do meu conhecimento, eu respondo para vocês. Se não tiver, eu corro atrás da informação e respondo assim mesmo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para você receber os próximos vídeos também. Grande e forte abraço para vocês, Deus abençoe, tchau!